O governador João Dória, o presidente da Desenvolve SP, Nelson de Souza, e o secretário especial de comunicação, Kleber Mata, participaram ontem no Palácio dos Bandeirantes de evento para assinatura dos primeiros contratos de crédito a emissoras de rádio e TV, ligadas à ESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo. João Dória autorizou inicialmente financiamentos que somam 21 milhões de reais. Para o secretário de comunicação, Kleber Mata, a iniciativa é baseada em três aspectos de avaliação positiva. Ouvintes da Rádio Jovem Pan de São José dos Campos, um prazer imenso falar com vocês. Sem dúvida alguma, a medida anunciada nesta manhã pelo governador João Dória tem três aspectos positivos. O primeiro aspecto é econômico, uma vez que essas rádios, essas emissoras de TV, elas geram emprego, geram renda, fomentam a atividade econômica dos municípios de São Paulo. O segundo aspecto, que deve ser levado em consideração, é o sociológico. Uma vez que você, ao investir na imprensa, ao investir em emissoras de rádio, ao ter imprensa livre, você está fomentando, por consequência, a democracia. É um sopro aí, é um oxigênio a mais no processo democrático do país e, consequentemente, no nosso Estado. E o terceiro é o aspecto pedagógico. Esses veículos têm um papel, uma missão crucial de informar a comunidade local, ajudar a disseminar notícias. Eu não tenho dúvida alguma que foi uma medida acertada do governo João Dória. Tanto é verdade que nós fomos procurados recentemente pelo secretário de comunicação do Estado de Santa Catarina, que quer levar essa medida para lá. E o outro Estado também que tem muito interesse e já nos procurou, até do ponto de vista burocrático, para levar o mesmo modelo, é o Estado de Minas Gerais. Sem dúvida alguma, é um marco para São Paulo, é um marco para as emissoras e é um marco, sobretudo, para os ouvintes que acreditam que ouvem essas rádios diariamente. O presidente da ESP, Rodrigo Neves, ressaltou a celeridade da atual administração para firmar o acordo de fomento às emissoras de rádio e TV. A parceria com a ESP tem o intuito de financiar projetos de modernização, compra de máquinas e equipamentos e a taxa de conversão da modalidade de transmissão de AM para FM. Além disso, financia projetos de melhoria de eficiência energética e para produção de energia renovável, como aquisição e instalação de placas solares. Emissoras com faturamento anual entre 81 mil e 300 milhões de reais e instaladas no estado de irregulares no âmbito fiscal e de crédito, são aptas a contratar o financiamento. As taxas anuais partem de 2% mais Selic, com quitação em até 120 meses e carência de até 30 meses.